A empada, a tita, tu é foda, como diz meu mano, cheiro, mó barato, se liga só Mas já tomamos zinco, eles já tão sabendo, vamos tomar mineira Eles tão se torruendo, o empada praticando, cheiro no mó talento O tita é carniceiro, papo reto é fechamento, canela tá de AK Pra barulho a vocês, o azulão na guerra, bota pra cantar o G3 Pode vir lá do complexo, até da fazendinha, doelho deu o papo a ponto trino Tá na pista, vem que vem na contenção, escola e na padaria, vamos tomar a menina Toca um monte dos tri, mas vai ser na disciplina, que a gente vai agir Cuidado e morador, dá um direito de viver M.T. e o Inhoque, também são cria de lá Vai fechar com o coelho, pra poder administrar O pó vai ser do pão, a maconha da pô Os policiais tem arrego a bala, come a noite O fim já tá chegando, pode crer que é em breve É o bonde do coelho, rumo a 2007 O fim já tá chegando, pode crer que é em breve É o bonde do coelho, rumo Mas já tomamos zinco, eles já tão sabendo Vamos tomar a menina, eles tão se corroendo Um empada praticando, cheiro no mó talento O tita é carniceiro, papo reto é fechamento Canela tá de AK, vai barulhar vocês O azulão na guerra, bota pra canção G6 Pode vir lá do conférito, a queda fazendinha Coelho deu o papo, ó ponto 30 Tá na pista, vem que vem na contenção Escola e da padaria, vamos tomar a mineira Só com o bonde dos cria, mas vai ser na disciplina Que a gente vai agir, cuidar dos moradores Dá um direito de viver MT e o Inhoque também são cria de lar Vai fechar com o coelho, pra poder administrar O pó vai ser do pão, a maconha da boa Os policiais sem arrego, a barra come a noite toda O fim já tá chegando, pode crer que é em breve É o bonde do coelho, rumo a 2007 Mas o fim já tá chegando, pode crer que é em breve É o bonde do coelho, rumo a 2000 Foi num domingo de lazer Estava tramado quando biola na bica O blindado deram papo com os amigos Que era o Álvaro Lins Mas se ele pia, tá quieta, toca no adim Sempre quilombra no morro Dá o papo pros amigos Da pedra toca o brinquedo O brinquedo ruzinho Nosso bonde tá ligado Na madrugidima Não vai fazer quarentena O que fez com o gangã Nosso bonde tá na pique Sem neurose e pesadão Sabemos que o Álvaro Lins recebe Se liga aí com o vermelho Do que eu vou lhe falar O Timur que piou no bairro Cheira o mato e trouxão Eu vou mandando um alô Por mano da atividade Fortalecendo o ruzinho Lá no beco da mala Todo mundo sabe Todo mundo já deu Esse colácio, amor, e barulho, amor, cê viu Todo mundo sabe Todo mundo já deu Esse colácio, amor, e barulho, amor, cê viu Mas o caveirão Não preciso nem falar Se ele pia aqui, o robô de volta pra ralar Porque o São Carlos Já deixou bem claro O blindado aqui Sai todo forrado Porque o coelho Já deixou bem claro O blindado aqui Sai todo forrado Porque lá no zinco Cheiro deixou bem claro O blindado lá Sai todo forrado Sai todo forrado